Seu rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo no canal, mais uma simulação Dessa vez teremos o jogo entre Bélgica e Itália pelas quartas de finais da Eurocopa Então já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino e deixa aqui nos comentários o teu palpite para esse jogo Então chega de enrolação e vamos embora para esse jogaço Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas ao vivo Onde daqui a pouquinho nós vamos acompanhar em todas as suas emoções Aí vem eles Muito bem, autoriza o árbitro Começa o jogo Jogo de gente grande Bateu fechado Arrasado E já está batendo para o lado onde o bico da chuteira está apontando E na hora que começa a colocar volume, começa a ocupar o campo de ataque, começa a criar chance e fica difícil de segurar Esse esquema, Júlio, com os dois volantes, com essa linha de três é o mais fixo, né? Que o Jair joga com uma ponta direita praticamente Ele fica aberto com uma ótima opção, principalmente pela habilidade e a velocidade que ele imprime Essa é uma das características dessa equipe, com essa formação Vem tocando Já é ele de novo quem domina Ninguém avisou que tinha ladrão ali Litzel Faz o lançamento E tome lançamento A abertura lá pela direita Lukaku Marcação em cima dele, ele brinca com a bola A pita Final do primeiro tempo 0 a 0 0 a 0 Chiellini Litzel Meliê Chiellini Chiellini Lukaku Raza Lukaku Raza Obrigado. Quierini. Dois na marcação dele. Em cima do lance, o Bapto pegou a falta. Pais. Toque de cabeça. Pando o gol. Pando o gol. GOOOOOOOL! Ele subiu, meteu a cabeça na bola, saiu por um abraço. Lukaku. Raza. Aí, lançamento. O juiz marcou a falta. O juiz marcou a falta. Pai. 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 Falta em cima dele. Daqui a pouquinho vem aí Fausto Silva. E o Domingão do Faustão. Pai. 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 Pai.